Boa tarde meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um passeio aqui pela roça de Guaranésia. Estou bem perto de Guaranésia, a gente estava passando pela estrada aqui e hoje a gente saiu um pouquinho perdido e eu passei aqui pela Fazenda Paraíso, a escola, passando por aqui a escola onde o Wagner e a Vânia estudaram, a Nilza não, que eu falei no outro vídeo, eu achei muito bonita a plantação de milho, tudo crescendo os milhos aí e falei aqui nesse cenário bonito que eu quero gravar para vocês, para mostrar, vocês vão estar saudade aí da plantação de milho, a gente curte a paisagem em volta, que é muito lindo aqui, e bora lá, vamos entrar por aqui. Ah, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, a novidade que eu ganhei de presente de aniversário, não sei se foi de dia dos namorados ou de aniversário, mas foi um presente e o meu amado Wagner deu, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, depois a gente vai ali para ver um pouquinho da escola, que está bem bonitinho ali, que eu acho que dá para mostrar uma coisa legal. Tem uns tucanos voando, não, não é tucano não, é parece de avião. Bora lá, vamos ver. Aí a plantação de milho, da outra vez que a gente veio para cá, a terra estava arada, agora a plantação está subindo aí. Olha aí quanto milho, gente. Mostra aqui de perto, fazendo um favor. Olha aí, ó. Milho se desenvolvendo aí. Ah, uma brincadeira legal, que eu queria falar para as meninas do canal, para as minhas amigas. Quem não fazia isso quando era criança? Alguém se recorda? Alguém aí fazia? Escreve para mim nos comentários se vocês gostavam de brincar, de fazer trancinha no milho. Sei, faz tempo que eu não faço trancinha, fazendo o contrário. Fazer uma trancinha aqui, para vocês matarem a saudade de brincar no milharal quando era criança. Que gostoso, gente. Olha, trancinha. Eu confesso que é a primeira vez que eu faço isso. Quem aí penteava os cabelos do milho quando era criança? Conta para mim. Vou gostar de saber. Vem cá, deixa eu mostrar a minha bike para vocês. Olha. Olha. Muita pesquisa, muita busca, né? Por uma bicicleta boa que aguentasse o impacto da estrada. A gente encontrou essa. Um freio de disco. 21 marchas. Marcha de aro 29, de alumínio, né, Wagner? Isso. Ela não é uma bicicleta de competição, mas é uma bicicleta que aguenta bem o pique, velocidade boa. Não sei se, de repente, alguém aí está interessado. A gente comprou pelas Casas Bahia, parcelou-me 10 vezes. E está aí. A outra bicicleta que eu andava era gentilmente emprestada pelo Silvio, né? Que é o cunhado do Wagner. Mas, aquele dia que vocês viram no vídeo, o pneu furou. Aí, eu achei melhor não pegar mais emprestado, né? Por... Cuidado, né, gente? Com as coisas dos outros, né? Não é legal. E o Wagner teve a ideia de me dar de presente, né? Então, sou muito agradecida. Obrigada a você, viu, meu amor? Por esse presente que eu estou muito feliz com ele. E Deus já abençoou que a gente vai passear muito nela. Hoje, já foram uns 13 quilômetros, mais ou menos, que a gente... Primeiro passeio dela na estrada. Mas, vamos lá. Um açude bacana lá também. Açude ali? Vamos lá ver. Ah, ali tem um açude, gente. Vem cá em cima da escada. Cuidado com o cacho de marimbondo, hein? Tem um cacho de marimbondo ali. Muito perigoso. Gente, olha que tamanho de açude ali. Deve estar cheio de peixe, igual pra pescar, né? O Wagner não chega muito perto. Eles estão... Turma, acho que deu pra vocês apreciarem. Mas, vamos sair de perto? Na volta. Eu estou com medo do marimbondo. Dá o giro? É, pra eles ver atrás aí, né? Da igreja. Eu que estou medrosa, tá, gente? Vocês conhecem, né? Vocês sabem que é perigoso. Babu de mal. Olha, muito milho. Bastante milho por aí. Da outra vez que eu vim aqui, tinha um bicho debaixo desse mato aqui, ó. Não sei o que que era, não. Tá aí a igrejinha? Janelas antigas, vitral antigo. Cuidado onde você está pisando. Vê bem onde você está pisando. Tem cobra nesses cantos aqui. Acho que eles deram uma limpeza, gente. Olha que lustre bonito. Olha os vitrais. Os bancos. Mostra o lustre. Ai, que lindo que está ficando, olha. Podia ter missa aqui, né, gente? Dar uma reformada nela, fazer missa. Todos os lugares que são de Deus são lugares sagrados pra gente buscar e adorar o Senhor. Vamos aqui do outro lado. Aqui tem bastante sabuco de milho jogado. Do mesmo jeito que eu gravei aqui. Não mudou muita coisa. Tem um toco ali. Quem assistiu o vídeo da outra vez, daqui dá pra ver o açude melhor também, ó. Olha lá a vista do açude. Ó. O Wagner, participa do vídeo também. O que você lembra da escola? Conta alguma coisa pra nós aí, cameraman. Você pode contar. Conta, cameraman. Fala pra gente. Eu estudei aqui. Tinha nove anos, mais ou menos. Eu e minha irmã, a Vânia. E logo nós mudamos pra cidade. Aí já passou todo mundo pra cidade. As escolas da cidade. E aqui se acabaram, né? Porque o povo foi tudo pra cidade. As escolas... A prefeitura leva os alunos. Agora não tem mais escola na roça. Então foi... Tem condição agora, né? O ônibus. É isso. Acabaram as escolas curais. Só tá aí na cidade. O povo foi tudo pra cidade. Mas é uma bela recordação aí. Né, turma? Vamos entrar lá dentro pra eles verem. Eles têm que participar também, né? Ah, eu tô com medo. Não, mas pula lá. Dá um jeito. E se tiver bicho lá dentro? Não tem bicho, não. Mas vai ter que ir lá. Porque os inscritos vão gostar, Zan. Sabe aí. Pode subir. Pode pular sossegado. Não caindo. O bebê só sai correndo, hein? Nedrozinha. Consegue pular? Ô, tranquilo. Tranquilo. Ô, Vânia, depois você conta nos comentários aí também. O que você lembra da escola? Aqui é a sala de aula. Deixa eu mostrar a placa. Não pisa aqui não. Pode ser perigoso. Aí tem bicho. Aqui a placa, né? Escola Municipal Lino Pinheiro Ramos, de primeiro grau. Ampliação e reforma. Convênio. MEC e Prefeitura. Administração do João Carlos Menquilo, de 1986. Aqui dentro, o telhado ainda tá bom, da escola. A escola, cuidado, que pode ter bicho aí de baixo. Wagner, qual que é a sensação de você entrar aqui dentro? É muita nostalgia. Olha o que que escreveram aqui na parede. Muitos são loucos, poucos são sábios. Ainda preserva alguns desenhinhos colados na parede, bem antigo. Aqui a lousa, né? Desse lado aqui, a parte, a melhor parte, será? A hora da merenda. Lá na minha escola, onde eu gravei pra vocês a minha antiga escola, ela era dos caldeirão de sopa que a professora fazia. Era a professora que cozinhava mesmo. E o gosto daquela sopa. E a gente apanhava limão. E misturava limão com a sopa. Aqueles limãozão amarelo, gente. Aqueles pés sem agrotóxico. Orgânico. Você lembra, Wagner, de comer? Lembro dos cardeirão também. Pegava polenta, era tão gostoso. Polenta com molho. Polenta com molha, nossa. Almôndega. Almôndega. Tava muito almôndega. As almôndegas são do Carvalho Brito, tá, gente? Lembrança que a gente tem do Carvalho Brito. Aqui tinha também. Tinha almôndega também? Que gostoso. Aí aqui, ó, janelinha. Na onde entregava aqui, provavelmente, uma mesa, né? Servia, entregava pro aluno aqui fora, né? Isso aí. Bem feitinho. Quando a gente tinha a forma, a gente falou, dá mais um pouquinho? Ainda bem que não tem mais olhimbongo aqui. E se tivesse, eu já ia ficar com medo. Aqui são os banheiros. E cada dia da semana era nós que limpava. Cada dia era um aluno. É, aquele tempo não tinha moleza, não. Vocês sabem, né, gente? Vocês sabem muito bem, muito melhor que nós, né? Banheiro dos homens. Banheiro das meninas de cá. A vista do lado de fora. A vista do lado de fora. E esta é a missão dos nossos canais aqui no YouTube. Trazer vocês a resgatarem memórias antigas. Lembrar coisas boas que vocês já passaram na infância. Eu sempre leio os comentários. Todos os comentários que chegam pra mim são respondidos, né? Tem muitos que não chegam. Mas eu sempre viajo na história de vocês e eu gosto de saber. É muito bom saber. Isso é importante que vocês mergulhem conosco na história que a gente conta aqui. Embora vocês não tenham vivido aqui. Mas é importante resgatar, né? Coisa boa da vida. E agora? Agora vocês vão ver eu pular aqui ou eu encerro o vídeo? Vai pular sim. Pula aí pra você ficar mais perto. Mas turma, vamos rir um pouquinho. Esse negócio não cai na minha cabeça. Um, dois, três e... Tá esperta? Tá esperta? Menta aqui pra gente finalizar. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Pra mim foi muito bom estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Compartilhar com seus amigos. Quem é novo, se inscreva pra me ajudar no canal. Isso é super importante pro canal crescer. E mais e mais pessoas aí, passear com a gente. É um prazer ter todos vocês aqui. Finalizo esse passeio com esse milharal bonito. Logo, logo tem colheita de milho de novo. Graças a Deus pela terra que produz. Pelos cafezais. Por todas as produções de alimentos. Um abraço aí também pra todos os agricultores. Os que tem sítios que acompanham o nosso canal. Produtores rurais. Um forte abraço pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau turma. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.